Uma meta de likes pra votarem ao canal Eu não sei quais são as tuas médias Qual é assim, um número, qual diria as boi? Um número, não, um satisfatório pra ti Dois mil likes Dois mil likes? Tá tio Meu pepo, vos confio Dois mil likes Dois mil likes nesse vídeo aqui Coisa leve, né? E aí, família, como é que é? Tamo aqui Tamo aqui pra mais um dobro táxis Acabou de chegar o meu cobrador Sim Sim Vamos cobrar Permissão oficial pra roubar, sim Curto bué A sério? Curto bué Sim É sim, ficou... É sim, ficou melhor Como é? Já andaste de táxi alguma vez? Qual táxi? Azul e branco? Não é Ando, eu andei de táxi azul e branco a primeira vez Dois meses atrás, nós gravamos Vi, 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 antes disso nunca tinha andado Antes disso nunca tinha andado Eu usei o cobrador de um azul e branco Penta lá, mutamba, mutamba Escongolês, praias, escongolês, praias Pessoal, já agora aproveitem pra subscrever o canal Vamos ter muitos argumentos, muitos temas interessantes Exercitem as vossas mentes nos comentários, tá? Queremos a vossa opinião Queremos sim, queremos sim Nós também vamos dar um like na página dos anormais E deixem sempre aquele like e tudo mais E é isso, o sistema que vocês já sabem Meu cobrador, eu vou te dar aqui a liberdade de escolheres o meu nível de liberdade pra essa entrevista É isso aqui as nossas figurinhas Que as pessoas aí em casa conhecem Onde? O vermelho, eu estou oprimido O amarelo, eu mais ou menos E o verde é tipo Môniga, me pergunta tudo Vocês até já sabem qual é a resposta, família Vocês sabem muito bem que aqui é o anormais Portanto, família O cobrador aqui está falando Tudo aqui vale, tá? Quando o Kandas entrar, tudo vale Então é nós, família Quando o Kandas entrar, vocês vão ver Que eu vou ter que tirar essa coisita daqui O homem mexe-se muito, tá? Pra não tapar o homem Então vou tirar já e... Foi Foi Pessoal Temos aqui agora O nosso passageiro Estrela Apresenta-te Miki Você já sabe o que é Você sabe É O moleque bebê Bele bebê Corre para fumar E se eu morro Não sei o nome Eu 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 não sei o nome Olha Desculpa lá aproveitar esse momento Mas eu tenho que dar charata O meu moleque O meu moleque Ele é a minha família Eu não sei o nome da plataforma Desculpa Desculpa Estás à vontade Obrigado Essas t-shirts aqui Não estão a sair bem Eu não estou com motivo É motivar Mas prontos Prontos Que triste Eu preocupei-me Em trazer óculos para eles Óculos Com opções Vieram os dois Vieram os dois de óculos Variações Isso Escolha-os para mim Escolha-os para mim Esse toca aí Está bom Espera aí Olha Esses aqui são os mais Para mim Ah é? Não A dansa Não Ai, não Não Pode trocar se quiser Não Agora Está Bom pessoal É o seguinte Vocês sabem Quando temos rappers em casa Temos um formato diferente Mas hoje temos aqui o Danilo que não é rapper, então, vamos enquadrar, vamos fazer aqui uma mistura. Olha aí. Está aqui. Eu sempre ouvi dizer... Ah, queres dizer rapper? Sim. Eu sempre ouvi dizer que a família vem primeiro, mas se pelo teu dinheiro tu perdeste a família, a questão que tu coloca é quanto custa o teu dinheiro. Yeah! Bye! Por que que eu pôs essa pergunta? Candace casou recentemente. Gang Gang, you feel me? E nós estamos num mundo cada vez mais capitalista. Yeah. Certo? A corrida pelo dinheiro, os horários, a turbulência do mundo, tá? E houve-se muita crítica a essa nova geração, mal-educados, isso e aquilo, mas se calhar pela geração que nos educou, a nós mais novos. Mais novos. Então, é... Quero saber qual é, vocês os dois, né, do Danilo Vascones, de uma família certamente. Como pensam lidar com essa situação entre a vossa vida profissional, entre os vossos afazeres, que o mundo vai vos cobrar, e entre o vosso papel em casa como senhores de casa? Ah, vou, primeiro, mas tu. Ele diz o Danilo. Isso é pra vocês, não? Eu sou os dois. E o Danilo Vascones, de uma situação muito grande em relação à outra. E o que acontece é que tu aqui em Angola, se não tivesse uma... É Angola em qualquer lado. Se tu não tivesse uma educação sólida em casa, vais ter, tipo, problemas enormes, porque vais lidar com pessoas na rua, que podem corromper essa falta, entre aspas, de educação e mesmo às vezes de presença dos pais no teu dia a dia. Então, pra te responder, eu acho que eu quero estar muito presente na vida dos meus filhos, quando estiver, quero que eles tenham os mesmos valores com os quais eu fui educado, muito na base da humildade, da disciplina, do esforço, de saber o valor das coisas, mas eu acho que um acompanhamento presencial mesmo é bem importante. O gancho da pergunta tá aí, porque se calhar nem sempre tu consegues, por exemplo, imagina, tu vives no Quilamba, meu, acordas às 4, 5, estás a ver? Chegas aqui às 6, 7, dormes uma hora no carro pra entrar às 8, estás a ver? Eu consigo ficar pra ela dizer. Sais às 18, às 18 é aquele trânsito estúpido, vais fazer, vais fazer tempo pra passar o trânsito, 20, 20, estás a subir, tipo, tu não tens vida, teus putos não te veem, muita gente vive essa realidade, estás a ver? Você vai falar do meu caso específico? No que eu quero ou no geral? Porque se for do meu caso específico, eu tô a trabalhar para conseguir ter isso, eu tô a trabalhar para conseguir ter uma vida funcional ao ponto de eu conseguir passar tempo com meus filhos, por isso é que eu ainda não tenho filhos, porque eu quero, tô a montar a minha vida dessa maneira, pra conseguir estar tranquilo o suficiente para quando estiver, conseguir passar tempo o suficiente na fase que eu acho que é crucial, mas compreendo que muita gente não tem tido essa possibilidade, mas tem que fazer por conseguir, na minha opinião, é muito difícil, mas as mães fazem um papel espetacular, aquelas famílias que não tem o pai e a mãe a trabalhar, mas também existem muitas avós, tias e muitos pais de amigos que fazem o papel dos pais em casa. Certo. Então, eu acho que existe a possibilidade, sim. Ah, no meu caso é diferente, porque eu não trabalho para alguém, eu trabalho para mim mesmo. Aí é que estás a ver. Então, eu acho que eu já abdiquei de trabalhar para alguém, para poder ter esse tempo, esse tempo, perdão, para dedicar a minha família. Então, não faz sentido eu já ter abdicado de algumas coisas, para depois, e ainda assim não ter tempo, tias a ver, não justificam. Então, eu acho que eu tenho que fazer justo a esse sacrifício, que de certa forma, o sacrifício em transporte, que de certa forma eu fiz, para poder conseguir tempo para minha família. Então, pessoal, moral da história, lutem para conquistar algo vosso, criem os vossos horários, cuidem dos vossos filhos, eduquem os vossos filhos. Mais do que criar os próprios horários, acrescentaria aqui, se tu não trabalhas por conta própria, porque nós apanhamos muito as pessoas, a maior parte das pessoas do mundo não trabalha, nem tem a possibilidade de trabalhar por conta própria, tentem, dentro do vosso horário semanal, mesmo que for difícil, dedicar algum tempo para compensar o tempo que vocês não têm com os vossos filhos. Eu acho que é isso. Exato. Avaliem a estética da letra. Eu diria que essa letra é da Ucânia da AFS, da Força Suprema. É? Eu diria porque a Força Suprema gosta muito de rimar a mesma palavra. Tipo, é bar recorrente nas letras dele. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Tá vendo? Então, eu acho que... NGO, prodígio. Danilo, estás comendo o meu palpite? Já estou. Honestamente, o rapper é ele. E eu, apesar de ser um grande afán de rap, só quem faz é que consegue prestar atenção a essas nuances. Mas agora que ele falou, faz sentido, estás a ver? O máximo que podemos fazer aqui é tentar peneirar para ver quem é que rima mais assim. É tirando a AFS. Eu vou-vos poupar o trabalho, eu vou dizer que é a letra, vocês avaliam o rapper. Mas de 0 a 10, como rapper, tipo, sinto, gosto, não gosto, tá foi, tá? Ok. Essa letra é do Vui, música Lombongo. A letra é do Vui, música Lombongo. Shout out to Vui, Vui, não sei. Anota, 0 a 10, Vui. 8 e meio. Danilo. Partilha... 8. 8. 8. Tá bom, não vou pedir justificações, vou deixar assim. Não, ele é um rap 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 rap. Ou não dou prof, ou não dou 10, porque... Ah, para ter 10, Vui. Talvez seja eu, tá se vendo, hein? Tá bom, tá fixo. A opção dos familiares é uma tua inspiração. Pôs em casa de excursão. Era para eu ir atrás de emprego. Que isso não era certo. O que eu estava a perder o meu tempo. Cortei o cabelo, fui perdendo o envolvimento. Disfar com o movimento, vou atrás do meu sustento. Qual é o enquadramento aqui? Eu queria que vocês... Eu creio que vocês atualmente vivem o vosso sonho. Por exemplo, o Danilo está aí trabalhar agora. Está de calções e chinelo. Há muita gente que quer ser isso ou aquilo. Eu não vou citar profissões para todo mundo poder se identificar de uma forma mais próxima, né? E muitas vezes os pais bloqueiam. Eu queria saber... Se você é esquinas, eu penso que tu antes dos anormais já viveste o sonho de querer ser rapper. É. É. Então, qual é a mensagem que deixam para o público, para o people que está a ver? E se tiverem uma história pessoal nesse sentido, o Danilo, o DJ... Em primeiro lugar, é muito fixe a maneira que eles vão botar Serap. É, é. Não é? É. Muito criativo. Eu tenho que dar charata aqui ao dobro. Obrigado, meus campos. Não, tá bem, é muito fixe. Está saindo bem. A ideia é do... As perguntas saem na... Criativo. O que eu queria dizer é que não era mentira nenhuma. O enquadramento dessa cena, e essa cena do Fishing, enquadra-se bem a nós. De tu dizeres fuck ao mambo e corres atrás do teu sustento, do teu sonho. Vou te dizer, it takes a lot. Carece de muita coragem, de muito foco e de um sacrifício muito grande dentro daquilo que eram as expectativas dos teus pais, dos teus amigos. E daquilo que tu queres pra ti. Porque às vezes, nós... O que nós acabamos por fazer no fim do dia é muito o conjunto das expectativas dos nossos amigos e dos nossos pais. Ou do meio que nós estamos inseridos. Às vezes, acabamos por fazer aquilo que nós não gostamos. Eu, por acaso, tive nesse... Tanto com a Posa Normais, tanto como o Rapper, eu tive que tomar decisões muito difíceis na minha vida. Do gênero, quando eu tomei a decisão de seguir Posa Normais, eu estava aí contra boete de cenas. que eram contra aquilo que a minha mãe tinha expectativas. E se calhar, quando comeste essa decisão, ainda não dava dinheiro. Não, não dava. Era o teu crer, era o teu objetivo, o teu acreditar. Era o meu acreditar, 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 o meu acreditar de todo o bíblor que já via Posa Norma aqui, oi, oi, oi. Era o acreditar de muita gente, tá vendo? Claro que o meu acreditar pesou mais, mas no fim do dia, era um conjunto de acreditares que fizeram com que eu seguisse, tipo, tanto anormais, tanto a cena de rap. A cena de rap até não foi uma cena que eu vou dizer que eu sacrifiquei muito e segui, de facto, porque eu, tipo, dei bué de deixas e não, como é que se diz? Não persegue, não segui a carreira de rap como eu devia ter seguido, talvez. Já vou te exprimir mais desse lado, deixa só ouvir um bocado o Danilo, depois já voltamos para ti. Obrigado. No meu caso, uma coisa que eu estou sempre a dizer ao meu pai, é que é irónico que ele seja, às vezes, e tenha sido uma das pessoas a duvidar da nossa cena em muitos aspectos, quando foi ele que me educou da maneira que eu sou, ok? Então, uma coisa que eu estou sempre a dizer a ele, é que o problema do pai é ter criado hustlers e pensadores, independentes, autônomos. Porque eu, quando ponho a cabeça numa coisa, e o Kenner está aqui sabe, é o mesmo voo até o fim. A cabeça também desse tamanho, não tem como. Tem um problema até o fim, vocês estão a saber. Só, não acontece isso, revuos foram criados para ser divulgados, são influenciadores. É, exatamente. Complicado. Criei um problema em casa, entre aspas. Um problema por quê? Porque eu não posso ser, até certo ponto, injusto e dizer que os meus pais não me apanharam, porque os meus pais sempre me apanharam em tudo o que eu quis fazer, desde o início. O problema é quando a tua idade começa a avançar e o que eles esperavam por ti nessa idade ainda não se concretiza, as dúvidas começam a aparecer. Ou seja, os teus pais têm um tempo para ti, para aquilo que eles acham que tu devias estar naquela altura, por causa das preocupações que eles têm com a tua sustentabilidade e com a tua consistência. No nosso caso, nós chegamos e só conseguimos fazer o que nós queríamos ser rentável com 27, 28 anos. Nós começamos a trabalhar na nossa cena com 18, 19 anos. Então, eu consigo perceber a perspectiva dos nossos pais. Porque eles com 27, 28 anos já tinham uma família, casa, trabalho, uma estabilidade diferente da que nós temos agora. Eu ia falar desse mambo, o meu pai casou com 21 anos. Exato. Só para dar também um remato aqui. Vive-se muito, viralizou em tempos o saída velha. Está com 30, sai da velha. Está uma saída, uma saída. Como é que vocês, essa situação de, pô, eu vou acreditar no meu sonho, chefe 27, ainda não pode ver com o bobo. Aos 30, a sociedade já está me aprendendo para sair da velha. Eu não sei qual é a vossa opinião quanto a isso, a saída velha. Eu sei que o pessoal aí em casa vai me atacar, mas eu não sei. Isso também envolve a estrutura familiar de cada um. Sim. Eu não vivo essa pressão de sair de casa. Está a perceber? Eu tenho uma estrutura familiar. Tu tens quantos anos? Eu tenho 22 anos. Ok. Não, mas... Não, mas... Eu não estou a sublimar. Eu quero que eu acabe o seu raciocínio. Não é o agora. Não é... Tenho que ter... Estas a ver? Eu sinto que eu faço falta ali. Eu sinto... Eu preciso estar ali. Estas a ver? Não é bem por mim. Estas a ver? Eu acho que isso muda. Eu que falaste bem, isso tem a ver com cada família, mano. Eu vou fazer 30 anos esse ano, mano. E eu não tenho pressão nenhuma para sair da velha. Pela minha velha, eu ficava na velha até morrer. Casado ou não casado, eu ficaria na velha. Isto é a ver de como é que cada família vê as suas coisas. Agora, há uma cena. A cena de ficar na velha ou sair da velha é... Tu estás na velha aos 30 anos e não estás a contribuir para o sustento da casa. Brincadeira. Isto é diferente. Porque a minha velha, por mais que eu queira que eu fique em casa, ela também cobra. Ela também cobra, tipo, eu tenho que contribuir para o bivão. Ok. Eu quero que tu fiques aqui, mas eu também não quero que fiques aqui ainda sendo sustentado por mim, está vendo? Não tenho que contribuir. Tu não deve crer isso. Está na velha. Porque mesmo que vocês em casa não devem crer isso. Então, eu acho que a retórica do sair da velha é mais... Podes até não sair mais contribuir dentro da casa da velha. Ok. Não fica só ali como um parasita e também estás ainda... A velha com 60 anos ainda está com as mesmas preocupações que tinha aos 40. E você está a comprar Gucci, o Lube. Muiti, show, e se não, sabe aquela velha que tem que estar a pagar. Mas você lá na rua, o E dos Lubes, o iPhone... Gosto de sentir que estamos na mesma sintonia. iPhone X e por aí fora. Voltando para ti, Candace, essa cena de rap, por exemplo, tu pertence a Piriline. Sim. Atualmente, corrija como se eu estiver errado. Fora o Reptile, tu és o nome mais sonante da Piriline. Oh, sim. Minha percepção, mas se calhar não é pelo Rap, é pelos anormais. Também. Então, pronto. Duas perguntas. Primeiro, qual é o teu sucesso mais bumbum, que mais toca? Estás a ver? Sim. Segunda pergunta é, será que o Reptile falhou como CEO no sentido de... O membro da label mais visto... É. Ser mais visto por um âmbito de fora, estás a perceber? É. E não diretamente ligado ao Rap. Great question. Bom, eu vou dar aqui um... Ganda pergunta. Afinal, eu não sei sério. Você é sério. Afinal, eu não sei sério. Não, não, eu vou uma pergunta. Só sério. Põe aqui qualquer coisa. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu gostei da maneira que a pergunta foi, o Serap, tudo. E vocês têm que ter em conta que nós somos pessoas que vivem de fazer perguntas. Então, nós conseguimos admirar o Serap da pergunta. Sangrou bem. Deixa eu responder a pergunta. Primeiramente, quanto aos hits, os mais hits que mais tocam, ou os mais famosos são Yolas Medo e o Tudo Preto, são os mais hits. Ah, acredito e tenho quase certeza. Mas, quando a cena que perguntaste ao Reptile, ao do Ser Falhou Como CEO, a verdade é que, imaginam, primeiramente, a Peely Line, para além de produtora, é um grupo de amigos, ok? E é um estilo de vida, ok? E depois do estilo de vida e grupo de amigos de Peely Line, tu tens a Peely Line produtora, ok? Dentro da Peely Line produtora, tu tens o Kendra, o Jonathan, a Kendra, o Samuel é clássico. E o Ibsen, o Ibsen, certo? Mas, a cena é, o CEO como CEO, ele não pode nos obrigar a fazer tudo. Tá, tá? E nós, e o fato de eu, por exemplo, não ser mais famoso pela música, e ser mais famoso nos anos normais, não tem a fé com o senhor, não tem a fé comigo. Ok. Porque, muita gente pensa, e nós estamos a falar completo o show, e eu tenho que concordar completo o show, muita gente pensa que quando tu tens uma label, é suposto a label fazer tudo por ti. A label só pode fazer alguma coisa por ti, quando tu tiveres a música. Se tu és um gajo que para expostos da label tem que ligar, para cantar a label, tipo, a label não tem como fazer alguma coisa por ti, e tu tiras a música, e o trabalho da label é trabalhar a tua música. Tá percebendo? Imagina, eu estava nos Estados Unidos na altura, e o rap tava sempre, ui, tens que lançar a música, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mano, mas eu estou nos Estados Unidos, estou a estudar, bro. A música, eu fazia tipo, o hobby, eu não estava a levar tipo da maneira que ele quis quando eu levasse. Tá percebendo? Percebi o teu ponto. No fim do dia, ele ficava com as mãos atadas, e é tipo, o people olha, porra, você como se eu estava a falhar, porque o Kandas não foi de potencial, mas não está a lançar nada. Ou eu vou pôr uma arma na cabeça do Kandas para o Kandas cantar. O Kandas is a man himself. Minha conclusão, pessoal de casa, pessoal da Piri Line, lancem mais, tá bem? Facilitem o trabalho do Reptile. Nós queremos material, como diz o Inamoto, extremamente duro na via. Tá bem? Vamos pumbaiar, minha família. E a outra coisa, antes de terminar esse ponto, que é o estado do nosso mercado angolano, ok? Quem é que tu me consegues mostrar? O nosso mercado está numa fase que tu podes ter ideias super inovadoras, mas o próprio mercado e o contexto não estão prontos para aquilo que tu queres dar e para a tua maneira de trabalhar. E nós que viemos de fora, sentimos bem isso. Nós, às vezes, queremos pôr um conteúdo com uma certa qualidade ou com uma certa perspectiva que o próprio mercado não absorve. Então, o próprio que eu dou ao Tile é por ter começado isso e por estar a influenciar jovens a fazerem mais, porque tens o Piri Line de barbearia, Piri Line que eu estou a vestir, Piri Line a produtora e estão a vir outros jovens que vão tirar aquele blueprint e, se calhar, vão conseguir levar para um outro patamar. Essa é a minha perspectiva. Apanhei o vosso ponto. Respeito o vosso ponto. Avaliem a barra, por favor. Ah, não é nada. Seis, mano. Seis. Estratica da barra, seis. A ideia é fixe, mas... Falando da complexidade da barra... Porque a barra em si não é complexa. A mensagem é fixe. A mensagem é doble. Mas a estruturação da barra em si não é complexa. Mas a gente vai ser um mago tipo... Danilo. A, B, A, B, A, B. Concordo com o Candace. Eu vou de cinco e meio. Ok. Seis, cinco e meio. Chutam de quem a barra? Vou deixar para o especialista. Vou para o DMC. Ok. Estiveram perto. Fly Squad. Ah, ok. Fly Squad. Ah, ok, ok. Estiveram bem perto. É... Nota para Fly Squad. Como rapper. Estamos aqui a falar num... Como rapper? Eu não consigo avaliar porque nunca ouvi. Nunca ouvi o Fly Squad. Ok. Não consigo avaliar. Não consigo avaliar. Não, mas... Não, 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 não. Não tem nota. Mas props pelo movimento do freestyle. Porque o Yukenda somos fãs de quê? URL. URL. E nós sabemos que o Fly tem que assistir muito o URL. E fazer aquilo em Angola. Não. Com a qualidade de edição. Com a qualidade de... Já seis anos, certo? Seis anos ou set. E aquilo é um negócio. Olha, eu já tive aqui o Fly. Pai Grande. Aquele homem... Muito pai grande. Nós temos que dar props. Como rapper, nota nula. Como pessoa... Cinco estrelas para a tipa, pois. Como business... Como business... E tipo... Alavancou ou continuou... Deu continuar a dar continuidade. Ou continuar a dar... Deu continuidade... Deu continuidade... Deu continuidade... Deu continuidade ao movimento de rap battles. Porque, nigga... Olha só do tempo... Assou-te também. Quem está pronto... Calma... 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 Próxima barra, por favor. Não, uma porta. Uma nigga, tá aí buscando uma mulher... Ok. Na minha cama eu tenho uma dama... Que eu mal conheço... Atraída por essa fama... Que eu às vezes exerço... Que miséria de espírito. Ela dá o corpo e o espírito... Por algo cheio de nada... Que miséria de espírito a minha... Aproveitada da degradação de valores... De uma coitada. Eu entendo. Ok. Por que que eu coloco essa barra? Vocês são... Além da normais... São high quality. Estão no mundo da noite. É. Fazendo a pergunta... Podia embelezar melhor... A pergunta... Mas pronto. Vê-se muito... Mulheres entregarem-se... Na noite... Por... Pra aparecer... Pra estar na mesa... Pra ter como entrar. É sim, mano. Honestamente... Nós andamos na noite... Desde os 17 anos, mano. Não. A gente já sabe... Tipo há 10 anos. 10, 12 anos. E a gente já viu tudo. Está a ver? Ou grande parte dessas coisas... Estás a dizer. Mas uma coisa que nós aprendemos... Em primeiro lugar... É a não julgar. Por quê? Porque tu vês muitas pessoas... Nesse contexto de se entregarem... Fazerem isso ou aquilo. Mas uma das coisas... Que o anormal nos ensina é... Não julgas um livro pela capa. Tu não sabes o que essas pessoas... Estão na noite com muito glamour, etc. Passam no cubico. Está a ver? Tu não sabes os problemas de infância... Que muitas dessas mulheres já passaram. E não só são mulheres... Também são homens. Que fazem várias coisas. Naturalmente... Que a sociedade... E o mundo ensina-nos... Que existem valores... Como... Como o... Self-respect. Ou seja... Teres autoestima... Respeitar o teu corpo... Respeitar-te, etc. Que são muito importantes... Para tu criares enquanto pessoa... E viveres em sociedade. Mas... Nós conseguimos compreender também... Que existem muitas pessoas... Que por pressão social... Pelo próprio nosso meio... Pelo contexto, etc. Entregam-se a práticas... Não tão... Vistas como corretas... Para conseguirem sobreviver... Outras mesmo... Por gosto... Ou por problemas... No cubico... Ou seja... Nas psicológicas... Então... Isso existe... Nós não estamos aqui... Para fazer um juízo de valor... Em relação a isso... Existem muitas... Boas pessoas... Que hoje em dia... Estão em grandes... Lugares na sociedade... Em grandes cargos... Que já fizeram coisas... Menos boas... Para conseguirem chegar aí... Então... A perspectiva que eu vejo... É... Ir isso ou ir isso... Façam aquilo que vocês acharem... Melhor e necessário... Naturalmente... Eu defendo... Uma rota... Que é considerada... Mais ortodoxa... Ou seja... Respeitando o teu corpo... E respeitando... Os teus próprios princípios... E valores... Mas se não for... Por essa via... É pá... Faz a tua vida... Faz a tua mão... Candace... Eu vou tomar a liberdade... De assumir... Também partilhas... Dessa linha de pensamento... Então... Vou trocar... A ordem da pergunta... É... Tu no teu caso... Ser assediado... Eu quero a experiência... Da tua parte... Como o famoso... A ser assediado... Por troca... De fama... Tu sabendo que a pessoa... Só quer estar ao teu lado... Pelaquilo que tu és... Ou aquilo que tu tens... Já ficaste com uma fã... Já fiquei com uma fã... Sim... É bem complicado dizer... Se eu já fiquei com uma fã... Porque... Elas nunca vêm... Como só bota a fã... Tu sabe? Aqui em Angola... Existe um problema... Muito grande com isso... Nunca é muito... Mas tu consegue... Você está percebendo... Que ela é uma fã... Tu consegue... Você está percebendo... Que ela é uma fã... Mostra a love... Mostra a love... Você está percebendo como uma fã... No tempo... No tempo de Candace... Tipo rapper... Já fiquei com várias... Várias... Algumas... Algumas meninas... Não vou falar várias... Algumas que se aproximaram... Pelo Candace ser o rapper... E como é que te sentiste... Sentiste usado... Sentiste bem... Não... Porque na verdade... Olho para as duas vertentes... Ela quer tirar proveito de mim... Assim como eu quero tirar proveito de ela... Ninguém está a aproveitar de ninguém... Porque nós somos os dois adultos... Então... É... Dentro daquilo que ela quer... Dentro daquilo que eu quero... Nós chegamos no meio termo... E nós vamos fazer aquilo que nós queremos... Os dois... Porque ela não pode ser se ela... Tirar proveito... Porque... Se fosse ela querer... Tirar proveito... Mas nunca acontece... Na minha cabeça está tipo... Olha... Estou até por disto mim... Mas é... Eu não vejo nada aí... Mas... Mas... Já houve algumas... Algumas vezes... Que eu me senti mal aí... Porque eu não consegui... Não tinha... Chegado... A perceber... Na altura... Que... Essa é o que ela queria... Está vendo? Ok... Mas acontece... São coisas da vida... Que tu tens que viver... Ok... Que tu tens abrir os olhos... Para as outras circunstâncias... Mas sim... Há várias... Já houveram várias... As pessoas que estiveram comigo... Só por eu ser o Candace... Não por ser um gajo boi fixe... Quem quem? És um gajo boi fixe... Então pronto pessoal... Filtrem bem... As vossas... Amizades... Façam bem... As vossas... Escolhas... Certo? Certo? Certo... Avalinha a barra... A barra está de botar... A barra está de botar... A conciliar... Eu vou pela mensagem... Eu não vou pelo esquema... Aqui não tem esquema... Não tem esquema... É isso que eu estava a falar... Nem dá para ir pelo esquema... Essa é só mensagem... É só pela mensagem... Ah... Seis... Quatro... Seis... Quatro... Digo... Homem... Ou querem chutar... Chutem antes... Diz a primeira letra do homem... Que devem ser... Como é que se chama... Cucleva... Que devem ser... Ah... Pode dar alguma dica... Uma pista... Pai Grande... Pai Grande... NG... Pai Grande o poeta... Não... NG... Valete... For real? A dica do Valete... Não... Não está para Valete... Ah... Ah... Bem, aqui é a coisa... Antes de eu conhecer o Valete... E ter visto em palco... Valete para mim é a nota 9... Mas depois de ter visto em palco... Ah... Abaixou um pouco... Então... Média... Tipo... Porque eu tenho que olhar para o conjunto inteiro... Ah... E a obsessão... Ah... Não estou só a avaliar pelas barras... Porque em termos de barras e... E... E delivery... NG... Está on... Mas... Atitude com isso nas músicas... Não consigo ver no rap... Ok... Ok... Então vou dar... Sete e... Sete... Eu dou um novo Valete... Porque o Valete... Me criou também... Ok... Eu lembro... Eu era puto... Eu ouvi Valete... Eu vou ensinar essas tuas palavras... É... Essa é para ti... É... Letra maiúscula grita... É mentira... Que tu és independente... Que levas para frente... O teu continente... É mentira... Tu não quebraste a corrente... Não passas de um escravo inconsciente... Você gosta muito de ver para o consciente... Ah... É... Porque graças a Deus... Sos... Ah... Esse é o motivo que te leva a motivar... É... É... É o motivo mesmo... Você gosta muito de ver para o consciente... Reconhecemos o contexto... Do que está aqui escrito... Ok... Do que está escrito... É mentira que tu és independente... Que levas para frente o teu continente... É mentira... Tu não quebraste a corrente... Eu acho que... É uma cena que acontece... Do género... Quando nós vamos às reuniões... E... Às vezes... Às vezes nós falamos onde é que estudamos... O que é que estudamos... E as pessoas olham para nós... Tipo... A série que vocês fizeram isso... É tipo... Nós quebramos uma corrente... Porque não é suposto... Nós... É nós que nos agarrávamos nessa música... Porque... A série que vocês fizeram aquele... Mambo na Homeboard... Foram vocês que fizeram... Não é impossível... Não... Vocês... Não tinha... Não tinha nenhum pulo... Não tinha nenhum pulo... O próprio people... Fica à espera disso... Então... Tipo... Para a boa gente... É mentira que tem alguém na bank... Essa... É mentira... Quem está vos instrumentalizando? Que é o manager... É... Então... Essa música... Se adequa a boa... Ao que nós vivemos no dia a dia... É tipo... Nós quebramos a corrente... Nós levamos para frente o nosso continente... Nós fazemos boa de cenas... Que a boa gente não acredita que... Dois pretos... Ou... Estes dois jovens fizeram essa série... Ou quantas vezes nós vamos a reuniões... Com pessoas de outras nacionalidades... Que não adianta aqui citar... Que eles ficam tipo... É uma série... Vocês é que fazem isso... E muitas vezes... Os nossos próprios congêneres... Angolanos... Preferem pagar o triplo... Ou o quádruplo... A estrangeiros... Para fazerem... O trabalho que nós podemos fazer... Isso é ok... Então... Muito mais... Muito mais... A Zagaia ter tocado... Nesse aspecto... Porque é algo que nós vivenciamos... E vivemos todos os dias... Nós estamos aqui a falar basicamente... Das consequências... Do colonialismo... E muitas vezes... Nós quando analisamos... As consequências... Passou aqui... Agora um maluco... O colonialismo... E a escravatura... Foi... Eficiente... Negativamente... Até esse aspecto... Que é... Nós não acreditamos em nós... Nós não temos sentimento de irmandade... Nós não conseguimos olhar para outra... Tipo... Nos quebrou... Tudo parte da educação... Nós temos que perceber que... Por mais que... Nós tenhamos aqui estrangeiros... A fazer certas coisas... Há uma sensibilidade... Que o angolano tem... Para Angola... Que ninguém vai ter... E eu por acaso... Estive esse debate... Com o Candace... Que é tipo... Ele disse... Olha... Existem estrangeiros... Que dançam... Que dançam... Que zumba... E tu sabes... O que é uma festa de quintal... O que é isso... O que é aquilo... Quando tu entranhas... O que é Angola... E o que é África... Tu tens uma sensibilidade diferente... E vais dançar de uma forma diferente... Com um sentimento diferente... Não estás a dançar... Baseado no que o professor te disse... Estás a dançar... Estás a dançar... Baseado no teu sentimento... E na tua cultura... É diferente... É diferente... Eu... Viver Portugal... Tendo indo lá estudar... E crescer... Em Portugal... Vivendo as... Entre aspas... As vivências... Passa a redundância... De um português... Então... Há certas coisas... Que o angolano tem uma sensibilidade... Com um português... Um brasileiro... Nunca vai ter... E isso depois... Manifesta-se... Na qualidade do serviço... Que ele vai prestar... Porque ele vai ter isso em conta... Ok? Ao menos isso é o que nós esperamos... E é assim que nós vemos... Então eu acho que... Tem que ter em conta isso... A qualidade e o valor do quadro angolano... Concordo... E pessoal... Para vocês... Aí em casa... Eu partilho da ideia... Nem sempre precisamos... De grandes... Ações... Para fazer... Grandes mudanças... Onde é que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar com isso? É... Valorizem... O que é da banda... Estão a ver? Nós temos muito isso... De bloquear... De... É se ele está a bazar... Corta... Não vou partilhar... Quando é... Parem com isso... Desde nós mesmo... Pequenos... Às vezes... Eu faço questão... Sempre que vejo algo... De alguém... Por mais que eu não me identifique com a cena... Partilhar... Partilhar... Eu dou sempre um RT... Tá vendo? Toma... Baza... Eu posso não ter gostado... Da arte em si... Mas... Por ser alguém jovem... Por ser... Alguém como eu... Eu dou aquele toque sempre... Eu penso da mesma maneira... Eu penso da mesma maneira... Pessoal... Estão as minhas barras feitas... Agora... Eles vão dar as barras deles... E nós vamos discutir também... A barra deles... Candace... Dá-lhe... Uma barra mesmo assim... Quando eu penso... Me leva de volta... Ao coisa... É do Reptile... É do... Tipo... Tipo... Ah... Preto com atitude... Acho que eu tenho do som... E... No som tem uma barra que diz... Para o que tu queres... Não interessam por que queres... Nem com airbags ou ABS... Não me sustentes... Eu não te odeio... Eu te desejo mais saúde... Para ver como vejo na vida... Um preto com atitude... Cheio... Porque este salto... Não importa a altitude... Só metade... Tu beck... E metade... Tiger Woods... É... Em termos de estética... A beleza... Da barra... Tá muito bem conseguida... Por que que ele... Eu acho que o Mambo... Acho que o Mambo tem... Eu sou tão rude... Como o Topec... Mas também posso ser soft... Como o Tiger Woods... Ok... É tipo... Então os dois lados... Pode me encontrar na Siri... Ou pode me encontrar... Jogar golfe... Ok... Ok... Nice... Nice... Danilo... Eu tenho aqui uma... Uma barra... Que é do Sam... Do Sam daqui... Eu consumo muito Hip Hop Tuga... Sempre curti Hip Hop Tuga... É... Que é de uma música... Vai buscar a letra... Não tenho que buscar... Não tenho que buscar... Não tenho que buscar... Não decorei... Nunca tive uma ambição... Com a ilusão de uma aderência... Porque ter profissão... Não é missão... É consequência... Não me rendo a influência... E na falência... Eu direi... Que não preciso de uma venda... Não sou deusa do direito... Ok... Nossa... O que que ele quis dizer aqui... Nunca tive uma ambição... Nunca tive uma ambição... Com a ilusão de uma aderência... Ou seja... Ele nunca quis ser famoso... Ele fez o Mambo dele... Porque ele sentia o Mambo... E eu me identifico... Com esse Mambo... E eu e o Kendas... Porque o nosso Mambo... Nunca foi ser famoso... Nós sempre fazemos o Mambo... Que nós sentimos... É... Então... Ele diz... Nunca tive uma ambição... Com a ilusão de uma aderência... Nunca se deseja ser famoso... É o nosso Mambo... Nunca... Depois ele diz... Porque ter profissão... Não é missão... É consequência... Nós somos influenciadores... Porque esse Mambo... É consequência... Do nosso Mambo... Está vendo? Não é tipo... Nós queremos fazer esse Mambo... Não... Nós somos essas pessoas... Esse Mambo é uma consequência... Escreve... Não me rendo a influência... E na falência... Eu direi... Ou seja... Ele não se rende a influências... E quando ele estiver a cair... Ele irá dizer... Que não preciso de uma venda... Não preciso de vender... E não preciso de uma venda... Nos olhos... Não sou a deusa do direito... A deusa do direito... Esse duplo está muito forte... Muito forte... A venda assim... A imparcialidade... Está muito forte... Nós não nos vendemos... Você sabe? Eu não sou a deusa do direito... Porque a deusa do direito... Tem uma venda nos olhos... Porque ela não vê tipo... Não vê raça... Não vê nada... Ela é imparcial... E direito é justo... É parcial... É equilibrado... Por isso a balança... Então tipo... Nessas barras... Tu tens aí... Muitos de nós... E tens muita inteligência... Muita consciência... Está vendo? Então por isso é que essa é a barra que eu escolhi... Foi bem... Palma para os meninos... Vem pessoal... Espero que tenham gostado do vídeo... Espero que tenham gostado dos convidados... Vai sair mais vídeos... Procurem no canal... Tenho com certeza... Subscrevam... Comentem... Subscrevam aqui no canal... Sim... 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 É tudo nosso... Estamos juntos... Dê-me um like... Foi família... Abraço... Foi... Comentem... 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 Comentem...